Música Meu nome é Ana Lúcia Souza da Silva Trabalho na função civil desde 87 Minha função é servente de Pedrinho Moro em Belém do Pará Meu nome de guerra é Seu Alex Música Eu vi um apoio numa outra mulher Aquele carinho, aquela compressão Que eu não vi numa companhia que eu tinha atrás Foi dali que eu realmente vim assumir o que eu queria para mim Foi discriminada pela minha mãe Foi pelo meu padrasto Só que aí eu pus as minhas condições Que quando eu pedi apoio eu fui ignorada do apoio E resolvi assumir a minha Dessa maneira Hoje em dia eu tenho 43 anos Eu acho que de 22 anos para cá Eu sou muito ruim de matemática Não sei quantos anos vai dar Até agora Eu assumo a minha A minha Sexualidade, né Nós somos muito discriminados aí Trabalho na função civil Trabalho no Jaú Trabalho numa cadeirinha Do prédio lá de fora Já pensou que é 400, 500 metros lá de fora Eu, aquela maquinazinha Pedalando até O último andar A mesma coisa voltando Coisas que o homem mesmo não tem coragem de enfrentar Eu agradeço muito Com lutas Não vai dar com lutas, né E o partido Que me deu esse apoio Dando esse apoio Assim Que jamais imaginei Que hoje em dia eu estaria dentro do sindicato Da construção civil Hoje em dia eu sou da direção Passa Parte da direção Eu quis dizer que o partido Me apoiou muito Sobre isso Que me fez trazer Para o sindicato Viu? Para a direção do sindicato Agora hoje em dia eu encaro qualquer um colega meu Dentro do carteiro de obra Eu acho que não é crime nenhum Viu? Que hoje em dia tem que ter uma ferramenta Que tem que ser uma pessoa livre Como eu acabei de falar com o colega aí Uma coisa para a gente poder andar À vontade na rua Sem ser Sem alguém jogar pedra na gente Ser uma Uma Totalmente liberada Tem que ter uma ferramenta Para chegar a isso Entendendo? Então eu me sinto muito bem Da maneira que eu sei Eu acho que eu não vou mudar O meu jeito é esse E tem colega no meio da gente mesmo Que está bem discriminando Está entendendo? Que é isso Alex Não sabe se você quer ser homem Ou se quer ser mulher Não Vamos lá Vamos tirar isso aí Tem certas coisas que às vezes A pessoa tira de uma brincadeira Mas ofende Está entendendo? Ofende Entenderam assim que no congresso desse aqui Estivesse cheio só de anúncia cráce Né? Para mostrar Para essas Outros Que ficam contra a gente Contra E ver que a gente tem Somos lutadores Somos Capazes de vencer alguma coisa Que eles são원� 2020 Dizem Aconte se vê 하� condas Segunda Você é um Desde um Total E Lol E E kay S Tchau.